Chegamos agora aqui na comunidade do Parauá, uma das mais importantes aqui da margem esquerda do rio Tapajós, já circulando aqui pela rua principal, lateralmente, para você ter uma ideia, e a gente veio, chegou a fim de almoçar aqui. Trouxemos mantimento e tal, mas a gente queria, de repente, comer um peixe, essa aqui é a ideia, só que nós não temos uma indicação de que aqui tem um lugar para vender, um restaurante, claro que não tem, a comunidade é muito pequena. Olha só para você ter uma ideia aqui, olha lá, na época do verãozão, aqui estamos na frente de uma igreja, aqui na comunidade, a sede do União Atlético Clube Parauá, olha aí a sede, pelo menos já tivemos a indicação de uma pessoa daqui que indicou que nós viéssemos um lugar que tem chamado aqui, Merceria Caetano, vamos lá, né, vendo o que é que dá. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tá legal. Obrigado. Olha aqui, a gente já está aqui, olha só, casa de um lado, casa de outro, já estamos no quintal aqui das pessoas, e a nossa turma já está se sentindo em casa, olha só, já está aqui se sentindo em casa. Meu nome é Natal. Meu nome é Natal. Natal Caetano. Tá, mora aqui mesmo na comunidade. Olha, ele falou que nós estamos em casa, meu amigo, para quem está com fome, você dizer que nós estamos em casa é correr um perigo muito grande. A gente já teve aqui uma boa indicação, né, chegamos aqui na casa do Natal, ele já se dispôs a fazer uma galinha caipira para nós. Ele gosta de comer com colorau, você é colorau. Nós estamos na faixa de, ali, próximo já a 300 famílias, são uma população de acima de mil pessoas, já. A educação sempre aqui foi um polo, né. Para o Alho fornece educadores para todas essas comunidades aqui ao seu redor, entendeu? Tanto Amorim, que compõe a região, também Enseada, Pajurá, Cabeceira, Limão Tuba. Olhando pelo lado do turismo, eu vejo, assim, o Paraguá como um grande potencial. Tem um grande potencial. Porque tem uma população que ela é acolhedora, né. Já é o primeiro passo. Claro que, como hoje, né, vocês chegaram, a gente foi surpreso, assim. É bom também que a gente registre a hospitalidade, né, que a forma como nós fomos recebidos aqui foi algo que chamou a atenção. A educação, a disponibilidade. Já estou, inclusive, não pode fazer isso. Já estou uma rede. Olha só, daqui a pouco vai aparecer um herói. Ainda não deitaram, porque eu estou aqui gravando. Mas assim que eu desligar, vai aparecer um enxerido aqui. O xerido é confiado, o xerido é, enfim, aqui é um termo regional. Aliás, a gente está se alimentando bastante de beiju que a gente comprou lá em Solimões. O nosso comandante Rogério já nos indicou que depois que a gente acabar aqui, nós vamos atravessar o rio na direção da Floresta Nacional do Tapajós. Mas depois eu conto para vocês. Participe com a gente, que interfiram, né, que dê sugestões em relação ao que a gente deve fazer. Essa série aqui, ela tem o objetivo de mostrar para vocês o tamanho da nossa disponibilidade, da vontade que nós temos de fazer algo mais bem apurado. Aliás, tem gente até que já está interferindo, dizendo que eu estou me cuidando pouco e não sei o quê. Olha, aqui não dá. Não tem esse negócio de ficar bonitinho, não, porque não dá. Mas as pessoas interferem. Eu acho bacana que, aliás, a gente quer chamar a atenção, que participe, né, nos orientando de que maneira a gente deve proceder. Até porque essa série, como eu falei, ela cumpre esse papel de colocar cada vez mais aventura no quadro Me Convida. Sempre que tiver aventura, nós estaremos fazendo, né, para lugares que nunca ninguém imaginou chegar. Nós estamos chegando, mostrando para o Brasil e para o mundo. Galinha caipira. Galinha caipira. Que maravilha. Olha a surpresa aqui, né. Olha a surpresa aqui. Suco de cupuaçu. Chegou a hora da verdade, né, mano. Bom, até mais, meu amigo. Boa viagem. Até a próxima. Tá. Qualquer adeus a gente passa por aqui. Até agora. Beleza. Bom, a gente está saindo aqui... Mais ou menos... O que horas tem aí, Val? Mais de três horas, né, da tarde. Nós não sabemos vai ser a próxima alternativa. Mas o fato é que nós seguimos o caminho e correndo. Temos a possibilidade de fazer Floresta Nacional do Tapajós do outro lado. Não decidir ainda de que maneira a gente vai fazer até chegar em Santarém. A gente recomenda que você compartilhe esse vídeo. Veja os vídeos passados dessa série que mostra a região, a margem esquerda do Rio Tapajós. Foi uma experiência fenomenal. A gente agradece penhoradamente a gestão da Resex, que faz a gestão aqui dessa Unidade de Conservação Federal. Para tornar essa série possível, nós contamos com o apoio da Max Car, Ancora Esportes, CR Supermercados, nominal locadora de veículos no Hotel Borari. Para o ar ficando para trás aí. Muito boa a comunidade. Muito legal mesmo. Muito legal.